Três, dois, três, dois, um, vai! Ai, esqueci. Que bochecha gorda que ela tem? Que bochecha gorda que ela tem? Ela dança na cadeira, na loja de brinquedos Ela tá de brincadeira Ela senta na cadeira, na loja de brinquedos Gostou? Fala galera, bom dia aqui, quem tá falando é o Branco Se você acabou de chegar no vídeo, já escreve nos comentários Que bochecha gorda que ela tem Aqui a bochecha dela é muito gorda, ó É muito gorda essa bochecha Deixa eu apertar, só um pouco Nossa Esse é o meu café da manhã dos últimos dois meses Há dois meses eu tô comendo a mesma coisa, ó Pão torrado, parece o quê? Cachorro, comendo ração, comendo a mesma coisa a vida toda Vida toda não, dois meses Ah, mas quando você encarna com uma coisa fica a vida inteira comendo Ó, pão integral com ovo, pão integral com queijo, fruta, hoje eu peguei melão e uva, café E esse é o da Cláudia, isso é o que ela tá comendo há um mês Ela come três mini torradas com ovo Só gemas, não, é duas gemas com quatro claras eu coloquei pra você É, são quatro ós, só que só uso duas gemas E a Laura, o café da manhã dela dos últimos doze meses É leite, né Laura? Laura! Ela tá concentrada O que ela tem na mão? Biscoito? Eu dei um pedaço da minha tostada pra ela Laura! Ei! Tá hipnotizada Ela tá hipnotizada na patrulha, tá passando a patrulha ali, ó Estamos na rua de novo Estou em busca de um sapato marrom e um cinto marrom E a Laurinha está em busca de um vestido de fada Né? É de fada o vestido da Laurinha ou é um vestido branco? Não, branco não, não sei Amarelo? Rojo? Creminho, rosa, amarelo Creminho? É, creme é bege Conhecido como bege? É E você, vai ver o quê? Não sei Não sei É um caso sério pra roupa, né? Eu adoro ficar olhando roupa, né? Temos um casamento pra ir daqui a duas semanas Eu já comprei minha calça e minha camisa Falta comprar o sapato A Cláudia precisa comprar alguma coisa também Porque não tem roupa pra casamento É o primeiro casamento que a gente vai da nossa vida Né, amor? É o primeiro casamento da nossa vida Juntos? Não, eu já fui no casamento Não Aqui no Brasil eu já fui A gente junto Ah, a gente junto sim Ah, tá A gente tá junto há quantos anos? 14 anos E é a primeira vez que a gente vai num casamento Certeza Acho que a gente é anti-casamento, né? Porque convidado aqui a gente já foi convidado pra uns 10 A gente conseguiu fugir de todos, né? Sapato marrom Mais sapato marrom Mais mochila marrom Eita Marrom Ah não, esse não E a Cláudia tá decidindo se ela vai de vestido ou de calça Vestido ou calça, Claudete? Não sei se eu vou de vestido Se eu vou de macacão também pode dar pra usar Você vai tá diva até de shorts e chinelo, Claudete Tem que tá cômoda também, né? Porque com duas crianças não é legal tá de vestidinha Aí abaixa, levanta, que vai, que vem, não tá Esse aí eu gostei, hein? Quanto? R$29,95 Incrível Acho muito bom Tem alguém gritando aqui O que que tá acontecendo? Ai pai, tô tentando chupar minha chupeta e não consigo Muita raiva Pode abrir? Pode Asa Claudete casamenteira Eu coloquei a sandália só pra provar, só pra ter uma ideia Mas obviamente que eu não vou andar com um salto desse tamanho Gostei Só achei muito decotado, tá me incomodando Eu não posso nem abaixar Ah é? Por baixo não dá pra colocar nada Não combina Não combina Não sei Mas se ele fosse mais fechado aqui, ó Tá vendo, ó Eu acho ele muito decotado Caramba, eu tive que pegar o número mais... Eu gostei Aprovado E aí Laura, gostou? Nossa, nem vi pra ficar com a cortina na minha cara batendo E aí? Faz o bênus É, pois o bênus Gostou, Laura? Não sei, tô comendo Eu não sei se eu levo um sapato Ou se eu levo um tênis Que simula um sapato Porque ele é de couro marrom Mas não é um sapato Ele é um tênis Então eu não sei Porque o sapato eu sei que eu vou usar só no casamento E depois eu vou abandonar E o tênis Eu posso usar quase todo dia O que você acha? Mas calça social com camisa e o tênis? Acho que fica style, não? Pode ficar style Eita, Laura não gostou É que acabou da noni E aí? O que eu levo? Esquerda ou direita? Esquerda ou direita? Direita ou esquerda? Esquerda ou direita? É que eu gosto dos dois O problema é esse Então eu compro um Você me dá outro de presente Gostei Ih, a Laura dormiu Oi Tudo bom? Sim Onde você estava? Estava na escola Ah tá, que eu não estava te achando Sim E aí, estava tudo bem na escola? Estava jogando com os joguetes Estava jogando com os joguetes? Sim Que guai E que joguetes has jogado com o coche? Ah, não Eu não cochei na escola Ah, vale Muito bem Choca Olha, meu amor Olha, meu amor Sabe onde a gente vai agora? Pollo Vai comprar pollo Sim Muito bem Quem te contou? A mãe já te contou o segredo, né? Aham Ah, essa mãe viu Sim Era segredo que a gente ia comprar frango com batata hoje Sim Tá feliz? O que você prefere? Frango com batata ou beterraba com brócolis? Com quatro Os quatro? Sim Nossa senhora, esse menino gosta de comer, hein? Mamãe, eu venho que eu estou com quatro Papai Oi Papai e batata Tá, volta logo Estou com fome Tchau Tchau Não sei qual que tem mais bactéria O ar-condicionado é a minha boca Toma, Arcos Tá frio Eu áudio, né? Eita, perna gorda gostosa Nossa, que felicidade Tá brincando com a Laura? Não Tá brincando de pega-pega? Sim Ela chegou Ah, não se pega Ih, Laura, ele correu para a cozinha E agora? Ai, pai, eu vou mais devagar Meu pega-pega é estranho Essa aqui é do Marcos? Uhum E a Cláudia está aproveitando agora esses potinhos de vidro de papinha para colocar comida para a Laura Mas essa comida é você que fez, né? Essa é eu que fiz Você espera acabar a Laura e coloca a comida caseira É, eu coloco em papia, mas eu gosto também dos vidrinhos, né? Que às vezes a quantidade que eu faço é grande Aí os potinhos acabam e eu coloco nesse Claudete prática Vamos comer? Uhum Olha lá, ela fala não, Marcos Não? Não Vamos comer, Laura? Ih, eu acho que ela não vai comer, não? Não E você, você vai comer? Uhum O que você está comendo? Estou comendo batata e... Põe esse daqui e esse daqui Esse daqui? Qual o nome desse daqui? Frango Não, frango é esse Esse é arroz Vamos comer na batata Você começa pela batata? Uhum Você falou batata? Batata 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 Eita, está saindo um dente aqui, hein Eu vi Olha Vai, esse vai ser nosso almoço hoje O frango assado que a Cláudia comprou Com batata E essas salsas também chamam alioli E esse arroz A Cláudia descongelou Esse é nosso, né, amor? É, esse é nosso Quando eu faço, eu congelo agora algumas vasilhas também Para emergências E o da Laura é o quê? Arroz com a papinha caseira? Eu coloquei um pouquinho de arroz na papinha dela também Vamos comer? Ou não? Sim? Agora ela quis Ela estava falando não Perguntando Quer comer? Quer comer? Não Não vai estar comendo, né? Quer comer? Não Mas é igual o Marcos Marcos, você gosta de abobrinha? Não Mas come, né? Marcos, você gosta de beterraba? Gosta de beterraba? Ah E abobrinha? É E brócolis? E cenoura? Aí Cenoura é o que ele mais come É De frango Desfia direita, hein, irmão? A gente está aproveitando o resto do frango do almoço A Cláudia desfria e depois... Desfria Eu desfrio, amor E a gente vai bruscar Eu estou com a somba Que é o qual foi a outra que eu falei? Bruscar, a gente está indo bruscar Bruscar um brolo E agora a gente desfria Desfria é quando você desfia o frango e tira ele da geladeira para ele desenfriar Aí você fala desfria A gente vai usar esse frango desfiado para colocar num pão depois, passar alguma coisa e tomar um café da tarde É, você coloca no pão, eu coloco sem nada, como sem nada Você quer proteína, você não quer frango, né? Eu sou proteína Vamos ver se ficou bom hoje Nossa senhora Que nota você me dá, vê aí Ó Eu me dou um 11 Pelo café eu dou um 10 Pela taça eu dou um 5 Cadê a tacinha? Que tacinha? A tacinha style, a tacinha do brócolis, a tacinha eu quero ser criança quando eu crescer Não Aí ganha uns 5, ó Mas você já experimentou o café? Tá muito bom Tá bom, tá bom Ó, deixa eu tentar fazer cara, cara, cara positiva Eu sempre faço careta, pera Hum, muito bom, muito bom É cara boa assim, ó Hum, é né? Hum, muito bom Se você chegou até aqui, escreve nos comentários Bochecha gorda pra gente ficar sabendo Nossa, que bochecha gorda Gorda Soltão pulling Tchau Pai next Tchau Pai Amém.